Música Bem-vindos ao programa CPLP na GEMENI. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música O governo aprovou o decreto-lei para a criação do Museu Nacional. O Conselho de Ministros aprovou esta quarta-feira, 14 de dezembro de 2022, um decreto-lei apresentado pelo ministro do Ensino Superior e Cultura, Longuinhos dos Santos, sobre a construção do Museu Nacional de Timor-Leste IP. O anúncio foi feito pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Magalhães. Como vocês todos já sabem, o museu tem um papel importante para a construção de uma civilização de um país com os seus valores, com materiais arqueológicos dos nossos antepassados para podermos saber o que aconteceu aos nossos antepassados e conhecermos-nos melhor, para que passamos a seguir em diante. Este instituto público tem de promover e conservar os materiais culturais que irão compor o acervo do Museu Nacional e que podem ser exibidos em outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. A criação do museu é um passo muito positivo. É uma obra que o Ministério do Ensino Superior está a produzir que vai trazer grandes benefícios para a sociedade timorense. Vai ter um impacto positivo para os timorenses, sobretudo para os estudantes e para alguém que no futuro queira fazer pesquisas sobre o Timor-Leste, sobre a sua sociedade, história e que queira explorar materiais arqueológicos. E como museu, será sempre um lugar para os turistas que nos quiserem visitar. O museu, enquanto mediador cultural, tem uma função educativa que promove o respeito pela diversidade cultural, a participação da comunidade e a diversificação dos públicos no acesso à cultura. O Governo aprovou a proposta de decreto-lei para a criação do Instituto Nacional de Estatística Nacional IP. O Governo, através do Conselho de Ministros, aprovou esta quarta-feira, 14 de dezembro de 2022, o documento que pode levar à criação do Instituto Nacional de Estatística de Timor-Leste IP. A decisão foi tornada pública pelo Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Magalhães. Hoje, o Conselho de Ministros aprovou uma proposta de decreto-lei sobre a criação do Instituto Nacional de Estatística de Timor-Leste e os seus estatutos. Temos a esperança de que a INET-L vai trabalhar com profissionalismo, enquanto Instituto Público, oferecendo resultados de análises e estudos com qualidade e credibilidade. Porque o Instituto Nacional de Estatística é essencial para qualquer governo do mundo. Porque para um governo realizar uma boa política pública, tem de ter um bom Instituto de Estatística que forneça toda a informação com credibilidade. A INET-L vai ser um Instituto Público integrado na administração indireta do Estado, no âmbito do Ministério das Finanças. O Instituto vai ter autonomia técnica, administrativa e financeira. Enquanto responsável pela estatística a nível nacional, a INET-L terá a missão de desenhar, coordenar e produzir os dados estatísticos oficiais do Estado. Em Portugal, a chuva persistente causou inundações que levaram ao corte de estradas, ao encerramento de escolas e deixaram várias pessoas desaluzadas, sobretudo nos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora e Porto Alegre. Uma semana depois, o cenário volta a repetir-se, desta vez ainda com mais intensidade. Em vários pontos do país, a chuva intensa e persistente que caiu esta terça-feira, desde a madrugada, causou centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas e muitos danos materiais nos distritos de Lisboa, Setúbal e Porto Alegre. Várias pessoas ficaram desalojadas. A proteção civil registrou, desde as zero horas e até ao meio-dia, 1.463 ocorrências, tendo 848 ocorrido no distrito de Lisboa. Na capital, uma das regiões mais atingidas pela intempérie, nomeadamente na zona de Alcântara, a Câmara Municipal de Lisboa emitiu, durante a madrugada, o alerta vermelho e apelou à população para que evitasse sair de casa. Um deslize de terras na Azenhaga da Torrinha, na freguesia Lisboeta de Santa Clara, impediu 10 moradores de sair de casa. Várias vias rodoviárias ficaram intransitáveis, como os túneis do Campo Pequeno e do Campo Grande e da Avenida João 21, eixo Norte-Sul, Segunda Circular, Radial de Benfica, todos os acessos à Praça de Espanha, Alcântara e Sete Rios. Também a circulação de autocarros de Carris e do Metropolitano foram afetados. Nas linhas do Norte, de Sintra e de Cascais, alguns comboios foram suspensos. Louros, Odivelas e Torres Vedras viram-se igualmente a braços com várias estradas cortadas. Já estou aqui há 20 anos e isto é a primeira vez que isto acontece e sobe aqui tanto a água e já tive aqui a altura que choveu mais que chove agora, que choveu agora. Pura e simplesmente eu acho que há aqui qualquer coisa que não está bem, em termos de, para não ser quem é que é o culpado, em termos de construções aqui no leito do rio. Estava a chover muito, mas aqui a água ainda passavam os carros, ainda estava tudo normal, às 5h30 da manhã. A gente abriu a porta e quando foi 6h10 tivemos que fechar. Começou a água a entrar e tivemos que fechar a porta e aguardar a ver o que é que isto ia dar. Estamos com o coração nas mãos e a esperar a ver o que é que isto vai dar. Está um caos e por todo lado, eu tenho uma casa aqui na polva de Santo Adrião, inclusive entrou a um metro de água outra vez, que é a segunda vez. Ainda não consegui entrar, mas já da primeira vez que aconteceu na quinta-feira, portanto de quarta para quinta-feira, tivemos um prejuízo de cerca de 500 mil euros. Tivemos cá ontem a tentar recuperar alguma coisa que fosse recuperável, que neste momento ficou tudo perdido. Não há palavras para descrever. Eu e as restas pessoas aqui não é que ficamos outra vez novamente sem chão. Esta vez foi bem pior porque subiu mais cerca de 40 centímetros do que tinha subido da última vez. Mal a gente consiga pôr aqui uma carrinha, vamos tirar tudo o que é recuperável e ir embora daqui e nunca mais voltar. Porque esta zona aqui é uma zona muito bonita, adoramos estar aqui, mas é incomportável, não é? Outra coisa, os seguros a aparecer aqui é mentira. Estou farta de ligar porque nós queremos ir embora, temos os nove computadores avariados, não é? Que ficaram submersos dentro de água e a companhia de seguros. Nada. Não há palavras para descrever o que aconteceu aqui novamente e que possivelmente vai voltar a acontecer, não é? Pior, a água subiu mais e choveu mais. Não fiquei surpreendido, os avisos foram atempados desta vez. Agora, o que eu tinha era a esperança que não acontecesse. Mas infelizmente aconteceu. Outra vez. Continuar. Temos que arregaçar as pangas, tirar a água e começar a limpar porque desta loja dependem muitas pessoas, não é? Enquanto que o seguro me vai ajudar e quando continuar, sim, claro. No concelho de Cascais, houve pessoas resgatadas de casas e de carros e corte do uso. O mau tempo levou a corte do abastecimento de água em vários lugares da Marinha Grande. No distrito de Porto Alegre, estradas coapsaram e várias casas e zonas públicas ficaram inundadas. Ela já em tempos se lavou, mas não assim. Era só ali naquela parte das trisetas, porque assim dá nunca. Os planos de cheias das bacias do Douro e do Tejo foram elevados para o nível amarelo, segundo a Proteção Civil, que alerta ainda para a possibilidade de cheias em vários outros rios e ribeiras do continente. O primeiro-ministro António Costa admitiu hoje que Portugal poderá acionar o Fundo de Solidariedade da União Europeia depois de apurados os montantes dos danos sofridos com o mau tempo dos últimos dias e se estiverem verificados os pressupostos necessários. Também em Portugal, os municípios de Algarve que registraram danos provocados pela chuva forte no início do mês também vão ser abrazidos pelos apoios do governo. Nós estamos a fazer esse levantamento não só em Lisboa, mas também no Algarve. Porque, como sabem, no Algarve, em Faro, também tivemos situações de pluviosidade extrema com prejuízo. E, portanto, estamos a fazer, não foi tão público, mas estamos também a fazer esse levantamento, quer em Lisboa, quer no Algarve. Nós, infelizmente, já não é a primeira vez que isto sucede, que temos situações extremas, quer nos incêndios, quer de chuvas, quer de tempestades. Temos tido situações em que são reportadas inundações. E, no caso de Loures, qual é que é o valor apresentado? É muito grande e, portanto, nós estamos, sobretudo nos equipamentos e infraestruturas municipais, na parte dos taludes. São valores muito elevados e, portanto, nós estamos à espera que a Câmara não... Não vale a pena falar em valores enquanto não tivermos o levantamento todo feito. Agora, em algumas circunstâncias, estamos a falar de um talude, é uma infraestrutura pesada em termos de investimento e, por isso, os serviços da proteção civil dos municípios estão a fazer este levantamento exaustivo. E deixo aqui, mais uma vez, o repto que deixei aos autarcas. É importante terem as equipas das Câmara Municipais a acompanhar os comerciantes, a ajudá-los. Obviamente que o ideal é que haja seguros. Como sabemos, os seguros são obrigatórios. Nas situações em que os seguros não cobram, aí é que nós podemos equacionar o apoio, mas, verdadeiramente, nós estamos a falar de recursos públicos e, portanto, temos que perceber os seguros que existem. Aquelas comerciantes e empresas estão em locais que sabemos em que, periodicamente, isto acontece. Portanto, muitos deles têm seguros. Às vezes, os seguros não cobrem tudo. Vamos ter que estudar bem. Lula da Silva, o presidente eleito do Brasil, disse que o povo brasileiro conquistou o direito de viver numa democracia. Ao lembrar a primeira vez que recebeu o diploma que o consagra como presidente brasileiro em 2022, Lula da Silva chorou. E apelidou de ousadia do povo brasileiro, ser-lhe concedido novamente o diploma necessário para governar o país, sendo Lula uma pessoa que não tem diploma universitário. Eu quero que vocês saibam que esse diploma que eu recebi não é um diploma do Lula, presidente. É um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. Para alguém tantas vezes questionado, Eu quero pedir desculpas a vocês pela emoção, porque quem passou o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora. Lula da Silva elusiou os juízes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que considerou terem enfrentado todo tipo de ofensas, ameaças e agressões para fazer valer a soberania do voto popular. Em tom de crítica ao ainda-presidente, Zair Bolsonaro, mas sem o mencionar diretamente, Lula da Silva disse que a última eleição no Brasil não foi uma disputa entre candidatos de partidos políticos com programas distintos. Quando se esperava um debate político democrático, a nação foi envenenada com mentiras produzidas no submundo das redes sociais. Eles semearam a mentira e o ódio, e o país colheu uma violência política que só se viu nas páginas mais tristes da nossa história. E, no entanto, a democracia venceu. É com o compromisso de construir um verdadeiro Estado democrático, garantir a normalidade institucional e lutar contra todas as formas de injustiça que recebo pela terceira vez o diploma de presidente eleito do Brasil em nome da liberdade, da dignidade e da felicidade do povo brasileiro. Lula da Silva venceu as eleições presidenciais de 30 de outubro com 50,9% de votos a favor contra os 49,1% de para o presidente cessante. Lula da Silva acusou Zair Bolsonaro de incentivar os ativistas fascistas que estão na rua. No Brasil, o presidente eleito criticou o facto de Zair Bolsonaro ter aberto as portas, na segunda-feira, do Jardim do Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe de Estado, aos manifestantes bolsonaristas que defendem uma intervenção militar e que se recusam a reconhecer a derrota eleitoral. Lula da Silva, que toma posse a 1 de janeiro de 2023, disse ainda que muitos destes manifestantes fazem parte de uma organização de extrema-direita que não existe só no Brasil. Ou seja, ele segue o rito que todos os fascistas seguem no mundo. É importante a gente saber que eles fazem parte de uma organização de extrema-direita que não existe apenas no Brasil. Existe na Espanha, existe na Itália, existe na França, existe nos Estados Unidos que tem como líder o presidente Trump, existe na Hungria e existe em vários outros países, inclusive na nossa querida Argentina. Apoiantos do ainda presidente brasileiro, Zair Bolsonaro, tentaram invadir, na segunda-feira à noite, a sede da Polícia Federal em Brasília na sequência da detenção de um manifestante. Destruíram, aquimaram vários veículos perto do hotel onde Lula da Silva está hospedado. A polícia disparou balas de borracha e lançou gás lacrimosênio contra os manifestantes que se recusam a reconhecer a vitória de Lula da Silva nas eleições presidenciais. Foram também bloqueadas algumas das principais vias de Brasília, levando várias pessoas a ficar retidas dentro de um dos maiores centros comerciais da capital brasileira, noticiou a imprensa local. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Zão Gomes Cravinho, garante que seguiu os procedimentos relativamente à investigação que envolve a defesa, ministério que liderou antes de transitar para a atual tutela. Segui os procedimentos. Quando recebi o relatório do Tribunal de Contas, aquilo que fiz foi enviar esse relatório para o Ministério Público para prosseguir as suas investigações, de acordo com aquilo que entendessem. Quanto ao mais, este é o momento de justiça e acho que não nos devemos envolver com comentário político sobre um procedimento judicial. João Gomes Cravinho admitiu também uma grande preocupação com as alegações de corrupção que envolvem membros do Parlamento Europeu. Naturalmente que é com grande preocupação que vi essas notícias, sobretudo porque põem em causa as instituições. E a melhor forma de superar as suspeitas sobre as instituições é de se investigar profundamente e de penalizar quem tiver de ser penalizado. Portanto, essa é a nossa esperança e expectativa. Eu penso que o Parlamento Europeu deve autorregular-se. Agora, existem leis que têm de ser respeitadas, tanto assim é que estamos exatamente a ver as leis a serem impostas. E quando há uma vontade de ter um comportamento que não é ético, não é a existência de uma comissão que vai fazer a diferença. Infelizmente, parece ser esse o caso. Fernando Arruzzo, diretor executivo do SNS de Portugal, admitiu que há um problema de governança na saúde. Mas sublinhou que mudar a sede do poder de Lisboa para o Porto não teria nenhuma vantagem ao Serviço Nacional de Saúde. Temos um problema de governança na saúde, é verdade. Mas o nosso grande objetivo não é mudar a sede do poder de Lisboa para o Porto, porque isso não teria nenhuma vantagem ao SNS. Queremos que as instituições, algumas que gerem mais de meio milhão de euros por ano, tenham uma capacidade diferente de decidir e também naturalmente ser responsabilizadas por esses compromissos. Queremos aproximar as decisões dos locais de expressão de cuidados de saúde. Uma quarta dimensão tem a ver com a questão da desburocritação e de simplificação. Terminar com processos que não trazem qualquer valor, mas infernizam a vida dos utentes e dos profissionais. Terminar com uma sociedade demasiado administrativa que para tudo precisa de um papel e no nosso caso em geral emitido por um médico de família. Não é possível que nesta fase de infecções respiratórias existam médicos de família que passam um terço do tempo a emitir certificados de incapacidade temporária para períodos inferiores a três dias, apenas para justificar ao acesso ao trabalho ou à escola. Para o primeiro-ministro de Portugal é essencial que a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde generalize boas práticas, aumentando a igualdade de acesso ao sistema e que a gestão em rede funcione permanentemente. Aquilo que é uma condição fundamental para a confiança do cidadão, do utente, é garantir a confiança de que, independentemente de onde resida, tem acesso equitativo ao Serviço Nacional de Saúde. A condição de acesso não é só uma questão de equidade social, é também uma questão de equidade regional. não podemos ter a lutaria de sermos bem atendidos e em prontidão se vivermos aqui e não o sermos se vivermos ali. Nós temos de ter um Serviço Nacional de Saúde que responda por igual aqui e ali, porque é assim que podemos assegurar um Serviço Nacional de Saúde que assegurar saúde a todas e todos os portugueses de modo equitativo. Não podemos todos mudar-nos para os sítios onde funciona melhor e não podemos sair todos dos sítios onde funciona pior. Aquilo que temos que garantir não é que as pessoas mudam, é que as instituições mudam. E que as boas práticas que são identificadas identificadas e desenvolvidas numa região, num estabelecimento, possam elas sim ser generalizadas a todas as instituições. Porque é esse padrão de qualidade que tem que ser universal, que reforça a confiança de todos, de que, independentemente do sítio onde estejamos, vamos ter atendidos com o mesmo padrão de qualidade. é um exercício ambicioso, claro que é. E é por isso que, para além do reforço dos meios, para além do quadro legislativo, para além das políticas de promoção da saúde, da prevenção da doença, para além do investimento que é necessário fazer no desenvolvimento da rede de cuidados de saúde primários, de termos novas valências na saúde oral, na saúde mental, da necessidade que temos de complementar o investimento nos cuidados integrados, nós temos, efetivamente, de melhorar a gestão do Serviço Nacional de Saúde. E é por isso que a aprovação do Estatuto do SNS é uma reforma fundamental do Serviço Nacional de Saúde. O diretor executivo do SNS de Portugal defendeu que os cerca de 150 mil profissionais que trabalham no Serviço Nacional de Saúde têm de ser valorizados. Fernando Arruzzo pede a criação de condições para poderem evoluir e conseguirem equilibrar a vida profissional com a vida familiar. Nós vamos seguramente procurar boas soluções do ponto de vista da liderança. Vamos tentar acima de tudo também credibilizar o processo. No próximo ano será mudada a forma de escolha, de seleção e, naturalmente, de nomeação dos dirigentes para os hospitais, a forma de acompanhamento e de avaliação dos seus mandatos porque queremos, acima de tudo, dar-lhes autonomia, mas temos que responsabilizá-los por resultados obtidos. E, portanto, será seguramente uma das mudanças mais relevantes dar credibilidade de esportizar essas nomeações e tentar trazer bons valores, pessoas com competência para estes cargos. O Ministro da Saúde de Portugal reafirmou que os elevados tempos de espera nos serviços de urgência dos hospitais são um problema crônico. O Ministro referiu que só poderá ser resolvido com recurso a medidas integradas em todo o sistema. Quando nós falamos em alargar a rede de cuidados continuados, em última instância falamos em facilitar o internamento no hospital e também falamos em facilitar o funcionamento da urgência. Tudo isto está interligado e a ideia de que se pode melhorar o sistema de saúde intervindo num ou noutro dos seus elementos é uma ideia que não é correta e é mesmo por isso que nós precisamos de uma direção executiva, alguém que agregue o conjunto das diferentes redes do SNS. Só com funcionamento harmonioso dos cuidados de saúde primários, dos cuidados hospitalares incluindo a urgência, dos cuidados continuados e dos cuidados paliativos e da rede de emergência pré-hospitalar é que nós podemos conseguir uma resposta a todas a panóplia de necessidades das pessoas. Sr. Presidente, deixe-me voltar aqui a uma questão. O Presidente da República vai fazer estas visitas não é só pela visita em si mas sim por causa de situações como os ecrãs de 28 horas de espera. Isso não lhe parece que é uma coisa que está completamente que não está bem? Ou seja, parece que está tudo bem mas não está. Eu nem me parece que seja possível alguém estar a 28 horas à espera e todo o nosso sistema de monitorização que indica aliás em alguns casos pontualmente resultados muito negativos nós esse resultado nunca encontramos. É verdade que eu o vi num órgão de comunicação social porque eu sou um observador atento mas nunca encontramos nem me parece que isso seja possível. O que não quer dizer que não haja tempos de espera que são inapropriados e que têm que ser combatidos. Olha, esta semana é felizmente uma semana em que apesar do fim de semana prolongado nós somos capazes no essencial de corrigir esses atrasos e dar respostas muito mais satisfatórias e vamos o limite é o que está estipulado nas regras de funcionamento de urgência sempre que ela é ultrapassada há uma preocupação. Agora, vamos lá ver isto não se vai resolver de um dia para o outro e vai se resolver com medidas integradas em todo o sistema de saúde e eu confio que esta direção executiva vai ser um belo contributo para que isso possa acontecer. A expressão vagar que pode ser entendida como saborear das coisas simples da vida em coexistência com o mundo sem pressas é uma expressão identitária alentezana e serviu de mote para Évora se tornar capital europeia da cultura em 2027. Évora vai ser cidade europeia da cultura em 2027 um título que para quem integrou a candidatura para os agentes culturais e para habitantes é merecido. Évora apresentou de facto uma candidatura muito forte muito fundada na sua identidade cultural bem, agora é aplicar aquilo que propusemos ao júri e que está contido no dossiê de candidatura. Foi com grande emoção que vimos a palavra ao nome de Évora naquele a sair daquele envelope e porque claro que esse anúncio significa muita coisa para o que nós fazemos aqui para o que eu faço e para o que os meus colegas e os meus amigos e os meus colegas fazemos pela cultura aqui no Alentejo e então aquela palavra no envelope significou muito e foi assim muito entusiasmante de ver saltámos e tudo. Isto de facto é uma oportunidade única digamos muito poucas cidades têm a possibilidade de poder beneficiar digamos de uma situação desta natureza portanto de um conjunto de financiamentos e de atenções e de disponibilidade para poder resolver um conjunto de questões sobretudo questões estruturais é isso que mais importa do meu ponto de vista num projeto desta natureza. acho que é bom para Évora é melhor para promover mais ainda o turismo embora Évora seja uma cidade muito conhecida é sempre bom. A candidatura envolve todo o Alentejo o mote é dado pelo vagar expressão tipicamente alentejana. Ela eleva este conceito do vagar ela põe esta forma de ser e de estar do Alentejo como o grande princípio que molda toda esta candidatura mas ela é disruptiva porque ela ela vai mais longe e ela propõe este vagar para o mundo e para a Europa. Temos levar a nossa mensagem esta mensagem do Alentejo que é uma mensagem de equilíbrio com a natureza ou se quisermos de reequilíbrio com a natureza uma mensagem de contenção quando toda a gente fala e acelerar tudo acelerado não é possível continuar assim não é o planeta que não aguenta o planeta aguentar-se que não aguenta é a espécie humana este tipo de situação que temos e portanto o que precisamos aqui muito é digamos perceber que não é possível continuarmos a produzir e a trabalhar desta maneira e portanto temos que repensar a nossa forma de viver esta questão do vagar há muita gente que nos vê agora como é que vocês traduzem o vagar nós não vamos traduzir o vagar nós vamos continuar a dizer que queremos que as pessoas digam o vagar tentem aquilo que quiser mas digam vagar à maneira que quiser porque queremos que este seja algo que fique como uma proposta diferente o tempo o espaço e a matéria são as três linhas ou três faces do vagar em que assenta o programa artístico e cultural recheado de projetos que cruzam artistas locais nacionais e internacionais dispersos pela região pelas paisagens ruas e praças ou espaços culturais que partem das raízes para promover novos olhares e abrir portas ao mundo posso-lhe falar do projeto cante-songs of vagar e que é um projeto de escala internacional que junta estas polifonias do Alentejo e mostra a partir da relação que elas vão estabelecer com outras polifonias de outros pontos do mundo que afinal tudo aquilo que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa as infraestruturas representam um papel importante neste projeto o Teatro Garcia de Rezende e o Palácio de Dom Manuel foram já requalificados o renovado Salão Central deverá abrir em fevereiro e em 2024 a Câmara espera ter um estádio desportivo para acolher também eventos culturais a outra aposta é a construção de um pavilhão multiusos mas há mais projetos que vão ficar para lá de 2027 Évora disputava o título de Capital Europeia da Cultura com Ponta Delgada Aveiro e Braga o vagar da cidade alentejana ganhou e dispõe agora de um orçamento de 29 milhões de euros pegando em palavras do escritor Miguel Torga esta pode ser a oportunidade de Évora se erguer qual flor de luz Foram as informações de hoje voltamos na segunda-feira até lá Tchau Tchau